pastor blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais deu a palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro é isso aí tá piscando tá gravando tá piscando tá gravando pastor blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas sentida senhora do porto e que em breve o deus de paz que esmagará satanás de baixo nossos pés e seja suprindo em glória todas as suas necessidades em cristo jesus amém fazendo um teste aí continuação da primeira o microfone da gopro um que eu comprei agora novinho o pedro fabiano da mt é o fabiano mt 03 né tem um canal lá no youtube escreve no canal dele tem um abraço aí pra ele hein é esse sentido a senhora do porto o cb 250f um abraço tempo a denilson da zona sul agora de cb 300 e danilson montão chique hein muito chique muito bonito que painel ficou show demais aquela frente e depois você vai deixando uns feedback aí pra gente hein a ver como é que a moto hein abraço abraço a denilson abraço aí pra sua esposa abraço pastor michel evangelizando sobre duas rodas claudevã silva tem muito tempo que eu não vejo o vídeo do claudevã lá de john people joão pessoa e tava com a tenere 250 nem sei se tem mais um abraço pro irmão em cristo e santos moto filmador tem aí uma e amarra 125 motinha show já tive viu meu irmão é muito boa moto viu o nome que agora eu tô na ronda e amarra eu posso falar bem que eu já tive a minha maioria das minhas motocicletas tudo foi e amarra e não posso reclamar de nenhuma dela e eu tenho a palavra de deus pra você como é que balança rapaz e qual é a palavra a palavra de deus dizia sem hebreus 10 38 o meu justo viverá pela fé mas se ele recuar a minha alma não tem prazer nele rapaz você não pode recuar então não você não pode voltar pra trás não porque não é eu não é o pastor não é o outro pastor não é outra pessoa vai falar pra você é deus que não tem prazer nessas pessoas que recuam que afastam que apostaziam da sua fé quantos irmãos e irmãs em pleno século 21 saindo da presença de jesus saindo do evangelho saindo da igreja igreja é um lugar eu quero dizer pra você que é um hospital só ali tem poder primeiro de salar a alma entra a salvação e depois também tem ali o deus todo poderoso o poder de transformar e fazer milagres mas quando a gente pega esse texto aqui tá dizendo bem claro o meu justo deus toma por possessão a gente pra mim tornar justo é muito fácil entregar minha vida pra jesus é a única coisa a bíblia diz que o sangue de jesus me purifica de toda injustiça é só ele que pode perdoar pecados querido querida então irmão e irmã você que vai ouvir essa palavra de deus o que que te tirou foi homem está muito fraco hein o que te tirou foi uma mulher está muito fraco hein pastor que me tirou foi o pecado pecado você deixa provérbio 28 versículo 13 a bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa alcança misericórdia agora a parte 1 fala mas aquele que encobre as suas transgressões esconde pecado nunca prosperará não prosperará nada falar pra cristão conhece palavra e não vive palavra então o texto em apreço é hebreus 10 38 meu justo viverá pela fé eu vivo pela fé meu querido eu vivo pela fé em jesus cristo segundo 45 7 que nós não vivamos por vista mas vivamos por fé eu vivo por fé o justo vive por fé não posso recuar a bíblia diz lá em lucas capítulo 9 versículo 62 aquele que pegar no arado não pode olhar para trás eu peguei no arado entreguei minha vida pra jesus querido pregação no vídeo passado aí vai cumprindo minha vida se eu estou firme com jesus mil cairá ao meu lado 10 mil me direitos ao 91 versículo 7 mas eu não serei atingido você que diz senhor você que voltou para o mundo você que está me ouvindo agora que ainda não entregou tua vida pra jesus entrega enquanto é tempo jesus está voltando olha os sinais olha a turquia olha a síria que trem feio coisa horrorosa e eu quero dizer pra você que ainda não é o fim jesus falou que ainda não é o fim vai acontecer coisas estranhas ainda que nem olhos viram entrega tua vida enquanto é tempo enquanto você está vivo confessa jesus christ como único senhor e suficiente salvador da tua vida e tu serás salvo comece a santificar sua vida a bíblia diz em hebreus 12 e 14 seguir a paz com todos é a santificação porque sem a santificação ninguém verá a deus é só quem tem santidade é que vai conseguir a salvação em cristo jesus é isso aí que deus te abençoe em nome de jesus volta pra jesus mulher de deus volta pra jesus homem de deus ele te ama e deus te abençoe pastor vlog motor vlog pregando evangelho sobre duas rodas agora entrada de senhora do porto na minas gerais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.